Nesse momento no Brasil, continuamos preocupados, pois tem muita gente que ainda não foi vacinada. E em qualquer lugar que se vá, todo mundo tem perguntado. Já tomou a vacina? E aí, tá vacinado? Depois dessa pandemia, eu nunca mais vou ser descuidado. Pra tudo que você imaginar, eu já quero estar vacinado. Gripe, hepatite, coronavírus, com isso eu não estou mais preocupado. Agora preciso tomar vacina? Contra político corrupto e safado. Contra dono de bar que não vende fiado. Preciso também ser vacinado? Contra os invejosos, que eu não sei porquê com a minha vida eu vivo preocupado. Contra os malas que nas redes sociais muitas merdas têm comentado. Contra os amigos que negam quando eu peço dinheiro emprestado. Contra gente que acha que tem o rei na barriga e não cumprimenta quando é cumprimentado. Contra o Ricardão, que mesmo de home office, continua perigoso e tarado. Contra a réu da minha sogra, que aqui em casa tem morado. Contra gente que peia e bota a culpa nos outros, como se tivesse o fiofó tapado. Contra os anti-flamenguistas. Ah não, esses eu não preciso ficar preocupado. Pois ultimamente ele só tem se lascado.